E aí galera, é o seguinte que tá falando é o Patife, hoje estamos jogando Corrida Armada no CS Pra quem não sabe, estou jogando frequentemente, inclusive nas lives na azul.tv barra o Patife Inclusive tá rolando live agora lá na azul.tv barra o Patife E também está rolando live na Ubisoft, no UbTV Eu tô online lá jogando FPS, acho que a gente vai jogar Fire Cry hoje Link tá aí no topo da descrição, pausa o vídeo aqui, vai lá assistir a live Quando acabar a live você volta, termina de assistir esse vídeo Deu ir jogando Corrida Armada, que é o modo de jogo que eu consigo jogar no CS Porque ele é mais maluco, ele é mais doideira, então não tem que ser muito profissional pra jogar essa porra E às vezes a gente dá sorte e mata a gente pra caralho do jeito que eu acabei de fazer Mas eu tô indo mal, porque eu entrei aqui na metade Já tinha começado, já eu tô na desvantagem, né cuzão Tem um cara aqui ó, tem um cara aqui ó, não vem não cuzão, vem não Oh my, oh my, matei dois caralhos, não pulo mesmo no susto Vamos se agachar aqui, beleza, desci, olha aqui ó Tô vendo um carinha aqui através da parede, ó o wallhack aqui funcionando ó Opa, aparece aí tio, aparece aí tio Tem outro ali ó, tem outro ali, mas eu vou ter que aparecer aqui na porta Deixa eu pegar esse aqui ó, ele tá aqui ó Oh my, oh my, me fudir, eu tava transparente Vamos que vamos, respalda, adivinho Eu adoro corrida armada cuzão, vocês não tão ligado É um modo de jogo muito divertido, né E eu consigo jogar, então isso é o mais legal de tudo, né Porque outros modos de jogo tipo Competitivo e Panzer eu não consigo Aliás, eu vou começar a jogar Competitivo e vou começar a transmitir também Porque eu percebi que tem uma galera que curte bastante CS E eu sou ruim pra caralho Pelo menos é engraçado e vocês conseguem jogar comigo Eu já joguei numa live com a galera tio Ah, nossa, nossa, nossa Eu sou muito vesgo mano com essa arma, meu Deus Aqui, aqui ó, aqui, aqui ó Ah, filha da puta velho, calma aí Nossa, tô jogando malzão velho, essa amitagadora é punk Tá todo mundo empatado com 4 pontos Olha aí que merda, olha o cara ali, ele acha que ninguém tá vendo ele ó Já, tio, o cara esqueceu de... O lado certo é o de trás, olha ele ô mula Opa, morreu mais... Opa, opa, morreu outro Eu saí daqui antes que eu morra Tô visível, tô visível Tô com o all-hack em mim Oh my Oh my Tô matando o Michael Eita porra, desculpa aí amiguinho Tô levando tiro aqui, eu não sei da onde Eu preciso tomar cuidado porque agora 12 é foda 12 é de perto, eu tô sem vida se o cara me der Oh my Calma, mais um tirinho de 12 Escondei aqui, eu me movimentei pro cara pensar que eu ia sair Mas não vou sair não Calma aí, eu preciso ficar ligeiro aqui Agora eu tenho que camperar Oh my Filho da puta, alguém me matou o cara ali, ele me pegou pelas costas 12 é uma merda, 12 é uma merda Eu preciso que esse mapa aqui... Ai, ai, ai Filho da puta Tá teando em mim aqui, não é safada Ah, tá me tirando, brother Eu sempre travo nas 12, mano Pior que 12 não serve... Ah, filha da puta, o cara me matou 3 vezes, cuzão Ai, cara Ai, garoto Puta, agora é a punheteira A punheteira é foda, viado Ah não, não pode errar Tiro de punheteira, se você acertar, você mata Mas se você errar, você morre, né Essa é a parada da punheteira Acertou, é um hit kill Errou, é um... É... 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 É duas horas pra recarregar Oh my, garoto Agora sim, eu preciso ruxar aqui pra cima Tentar pegar uns caras, mano De longe agora Essa arma aqui é irada Eu gosto dela pra caralho Essa aqui eu gosto pra caralho Oh, bosta Trocou de arma muito rápido, mano Precisa de mais um tirinho com aquela ali Mas não, tá bom, né Trocar de arma é bom Trocar de arma é o objetivo do bagulho Ah, caralho O cara com a mesma arma que eu, véi De azar Trombei o cara de frente ali Com a mesma arma que eu Oh, o brother já tá no nível 12 ali nas pistoletas Eu tô no nível 10 ralando com a galera Eu entrei um pouco mais tarde no servidor, hein, time Oh, garoto Viva o wallhack aqui do bagulho, tio Isso aqui é bom falar, né Que não é o wallhack Isso aqui é porque quando o cara tá muito na frente no placar Sempre que ele atira ele aparece nas paredes pra galera Pô, eu não matei ninguém, sério mesmo Só dei hit, arranquei vida Facilitei pra alguém matar E pior que o cara da pistolinha tá nível 13 Fodeu, né Oh, garoto De ramba a distância é foda, hein Oh, garoto Peraí aqui, ó Oh, 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 oh Agora é só headshot, hein Tem que ser só headshot Tem que ser só no... Oh, peraí Ah! Tudo bem, tudo bem Essa pistolinha aqui é a pelona Eu tinha que ruxar nela, véi Se eu não upar rápido nessa pistoleta Eu não upar rápido em nada Ah, que merda Duas horas pra pegar a Dunzer A gente precisa sambar com a porra da arma na mão Tá me tirando, brother Deixa eu subir por aqui, ó Subia Peguei a pistoleta Vamos que vamos Chego chegando Oh, mais Oh, mais Outro aqui, ó Cadê? Tem mais? Tem mais? Não tem mais não Tem um ali atrás, ó Oh, oh, oh Oh, garoto Puta, eu sou péssimo de Dual Beretas Dual Beretas não é a minha praia Mas eu tô liderando o jogo, véi Eu passei na frente daquele brother lá Foda que bem a Dual Bereta Mano, Dual Bereta eu sou um cocô Minha pior arma, sem dúvida Ah, deu ruim Eu tô primeiro agora Qualquer tirinho que eu dou Apareço no radar da galera também Aí os wallhacks começam a ser contra mim agora Eu e o Mr. Kata Tô também empatado ali no bagulho Oh, mais Tiro no pé Ah, mas puta que pariu, hein, mano Tirei mais do que o... Ah, dá Tô tirando chumbinho no cara mesmo, viu? Puta grila Agora olha que vai dar merda Precisava pegar alguém de postas, mano Adianta ir pra cima dos caras Ai, meu Deus O cara me matou na faca Ah, filha da puta me matou na faca Aonde, caralho? Ah, tu tá me tirando, brother Porra Ah, véi O cara me matou na faca, véi Agora tem dois caras na Golden Knife E não sou eu um deles, tio Ai, que faquinha do Debanho Que ódio E agora vai dar merda Olha o cara vindo pra cima de mim aqui, ó Ai, 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 morri de novo Pô, maluco de doze ainda Ai, ai Caralho, quase deu merda, hein Se fosse cara de faca, eu tava fodido Ah, olha aí, mano Rodei Rodopiei, viado Rodopiei por causa daquele filho da puta Que me matou na facosa Aí tem quatro, cinco caras de faca aí, véi Que merda Ah Ah Filha da puta O cara me matou na faca Eu troco de nada Filha da puta Que raiva Bom, pessoal Esse vídeo aqui é mais um teste Pra ver se vocês gostam de CS Pra ver o feedback que vocês vão trazer Se vocês quiserem mais vídeos de CS Go Avisem E live com vocês Vai rolar sempre Beleza? Então é isso aí Um beijo Tamo junto É nóis Fui Tchau Tchau Tchau